Olá, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro de 2019. Estamos ao vivo com mais uma edição do Manhã no Ar. Até às 8h30 da manhã você fica muito bem informado sobre o que é notícia, tanto aqui no cenário local quanto no cenário nacional. Agora confere comigo o que vai ser destaque na edição de hoje. Corpo de rapaz de 18 anos é encontrado dentro de uma geladeira no bairro Nova Cidade. O rapaz morava sozinho e o cadáver foi encontrado pela namorada dele. Uma briga entre marido e um ex-namorado de uma mulher terminou em morte no Colônia Terra Nova. O suspeito de cometer o crime estava agredindo a companheira quando o ex dela chegou na casa e tentou defender a mulher. Cheguei e o ex-namorado só estava o ex dela morto e o atual tinha fugido com a mochila. Chamamos a polícia e ele acabou aparecendo o que matou. Do nada apareceu aí com a mochila nas costas e foi em cana e ela foi dar depoimento. Ele passou ontem à noite bebendo, ela estava bebendo esses dias e já tinha agredido ela de manhã. Tiroteio em bar deixa dois mortos e um ferido no bairro União da Vitória. Segundo testemunhas, uma dupla armada chegou em uma motocicleta e efetuou vários disparos contra as vítimas. Segundo testemunhas, duas pessoas chegaram em uma moto e efetuaram vários tiros em pelo menos três pessoas. Em seguida, fugiram. Rapidamente, as pessoas que estavam ao redor levaram as três pessoas até um hospital. Duas delas não resistiram aos ferimentos. Familiares e amigos do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos realizaram ontem uma carreata cobrando justiça e respostas sobre o crime, que hoje completa 43 dias sem uma solução. Toda a sociedade está cansada de tanta impunidade, de tanta coisa errada que acontece, principalmente dessa desigualdade entre pessoas que têm poder e dinheiro envolvidas, com pessoas simples porque a gente não tem muito recurso. É uma luta de Davi contra Golias. Você vai ver ainda o que muda depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a possibilidade da prisão em segunda instância. Essa questão tem gerado muita discussão, viu? E nós temos uma reportagem especial sobre o assunto. Este cientista político esclarece alguns pontos sobre a decisão e quem pode ser beneficiado. Essa decisão, a princípio, poderá, quer dizer que vai, ela poderá tocar cerca de 4.800 pessoas. Eu calculo que em Manaus, no Amazonas, não vai chegar a 100 números de pessoas que podem ser tocadas por isso. Alunas de escola em que jovem foi expulsa da sala de aula na semana passada por estar com a filha de sete meses, esses alunos fazem mobilização hoje contra a atitude do coordenador pedagógico que ordenou que a jovem deixasse a sala ou os professores não entrariam para dar aula. Enem 2019, saiba como foi o segundo dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Entre os candidatos, a expectativa era grande. Mesmo depois de terem feito vários exames, a luta por uma vaga em uma universidade continua. É uma oportunidade única que a gente tem, né, de participar do Enem. E eu não vou desistir tão cedo, até conseguir o meu objetivo. Eu estive estudando bastante, né, espero que eu chegue a passar nesse vestibular, porque o nervosismo é muito grande. E se você é daqueles que não deixa de tentar a sorte na loteria, atenção. A partir de hoje, as apostas estarão um pouquinho mais caras, viu? Isso e muito mais você confere a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. Manhã no ar, o seu dia começa aqui.